Eu entendi e compreendi a manifestação do vereador Gustavo, nosso presidente da comissão, mas efetivamente, agora numa leitura rápida aqui do processo, vereador Paulo, na realidade o Executivo está tentando reintroduzir, reintroduzir nesse processo aquilo que tiramos fora na lei de diretrizes. E eu cito só dois cargos, porque atualmente, pelo que consta, teria apenas um cargo de turismólogo. Um cargo de turismólogo. Nós aprovamos dois? Uma lei ordinária. De turismólogo. Ok. Bom, vou confiar na sua palavra, vereador Gustavo. Porque, na realidade, esse processo, ele funciona assim da seguinte forma, para os vereadores poderem entender. Por exemplo, auxiliar de infraestrutura. Digamos, aqui está 210 cargos de auxiliar de infraestrutura. Digamos que hoje tenha 200 cargos. Então, na realidade, o governo manda um projeto colocando na legislação que trata dos cargos, mais 10. Então, fica 200 mais 10. Então, aqui aparece 210. Então, aqui são os cargos que efetivamente existem na totalidade, que estão lá nomeados. Ou para serem nomeados, no caso, se alguém se aposentou, alguma coisa assim. Simplesmente na troca. Portanto, aqui, como ele não esclarece quantos cargos novos foram ou não incluídos aqui, a gente fica na dúvida. Se foram ou não foram incluídos novos cargos. Como não esclarece. Então, nesse sentido, espero que eu não esteja votando gato por lebre, mas vou me aprofundar depois nas discussões desse assunto. Mas, mesmo assim, como assinei o parecer, vereador Paulo, e tem a palavra do vereador Gustavo, de que nós já havíamos aprovado os dois cargos de turismólogo, não tenho como votar contrariamente. Ok.